Esse é o meu porral da Escola da Bahia, o ponto novo do Nordeste aqui pra vocês. Se embora que o senhor já tá chegando na estação, já tá pertinho, o senhor vai sair, minha gente. É as 15 horas aí, ó relógio. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?